Abre o seu som, meu amor. O que? Fala, fala o que você falou, que a tia não te escutou. Hoje é que caderno. Caderno de que eu gravar? Tá bom, obrigada. Mas chega, você não vai corrigir o meu nome? Corrigir? Vou corrigir. Vou corrigir já. Esperar só um pouquinho pra ver se vai entrar mais alguém que a tia corrige. Tá? Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Nós estamos no caderno de geografia, tá? Tia, o caderno de geografia, que sem querer a minha internet caiu. Isso, meu amor. Geografia. Tá bom, obrigada. Ó, então quem fez o dever de casa da semana passada do dia 10, que tava assim, ó. Pesquise, recorte e cole o meio de comunicação em massa e o meio de comunicação individual. Vou perguntar um por um, tá? Davi, fez esse dever de casa da semana passada? Vê aí no seu caderno, dia 10 de setembro. Vê aí se você fez. O dia 10 de setembro é vazia. O dia 10 de setembro é vazia. O caderno de geografia mesmo. Volta lá, no dia 10 de setembro. Sim, bota lá. Procura, data do dia 10. Onde a gente vai usar o livro? Vamos em português, nós vamos usar o livro. Tia. Tia. Oi, Davi. Eu vou colar ainda, porque eu vou colar no telefone, no meu olho. Eu esqueci de achar. Tá, então quando você colar, você me mostra? Tá. Tá, então vamos... Vai fazendo o cabeçado aqui. Oi? Eu mando uma foto. Tá. Assim que você coloca, você pode me mostrar por aqui mesmo. Não tem problema não, tá? Ou me manda foto, tá bom? Eu mando aqui. Tia, eu não vou te ver. É, Juju. Porque eu... Pera aí, ó. A gente não encontrou revista. Tá. É, Davi, senta aí, Davi. Vai aonde? Vai copiando o cabeçalho, tá? É, Breno Rubens, você fez o dever de casa do dia 10, Breno Rubens? Breno Rubens? Você fez o dever de casa do dia 10? Sim. Abre a câmera aí pra mostrar. Oi, Tia. Oi. Eu já fiz o trabalho da água, só que a tela, o link da tela tá meio esquisito. Eu não consigo ligar a minha câmera. A manhã... A manhã... É, para casa ou em aula? É, em aula. É... A Agatha Medeiros fez a atividade de casa do dia 10 de setembro? Sim. Sim, sim. Pera aí rapidinho. Oi, Breno. Sim, mas eu não consigo ligar mais a câmera, porque... Mas a minha câmera no meu celular deu ruim. Tá, então fala aí... Eu já entro aqui e já tô em aula. O que que você ligou, Breno? O que que você colou, Breno? Fala aí pra ti o que que você colou. Breno? É aqui, caderno. Pera aí, Davi, que eu tava falando com você, Davi. Caderno de Geografia, tá, Davi? É que eu sei que hoje é um dia muito especial. Pera aí que eu já vou falar com você. É... Ah, Agatha, me mostra então, Agatha Medeiros. Tá bom. Caderno de Geografia. Se eu depois em aula é um... Isso. Isso. Tô te esperando, Tia. Ah, isso aí, Agatha. É um celular, uma televisão. O que mais? Fala aí, Agatha, o seu som, pra você falar pra mim. Um rádio, jornal... Tia, tá junto com você. Esse aí em cima, que a tia não tá conseguindo saber. Liga seu som, Agatha Medeiros, pra falar pra tia. Ah, tia. O que é da minha vez? Esse daqui é o que é, Agatha Medeiros. Fala pra tia. Ah. Do lado da televisão. O azul. É carta. Ah, carta. Agora eu tô vendo. Muito bem, Agatha. Certinho. É. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Pera aí. Onde cada vez? Fala de novo, Davi Luiz. Sabe o que eu ganhei do meu avô? O quê? 50 reais. Caramba. Já vou falar com você. Pera aí. É, Guilherme. Guilherme fez o deputado de 10, Guilherme. Amostra aí pra tia. Agora fala aí. Abre o seu som e fala pro que que você colou. Qual é o meio de comunicação de massa e qual é o meio de comunicação individual? Abre o som, Guilherme, pra falar pra tia. Celular e... Isso aí. Olha, eu desenhei. Ah, eu desenhei. Tia. Oi, Agatha Medeiros. Só um instantinho. Sim. Só um instantinho. Fala, Agatha. Oi, Tia. Agatha Medeiros. Oi, Tia. Oi. Você quer falar com a tia? Sim. Sim. É que eu também recortei um computador. Só que no livro não foi escrito se o computador é individual ou de massa. Então, o Bigote explicou semana passada. O computador, ele pode ser individual e pode ser de massa. Depende de como você vai usar. Ah, tá. Mas ele pode ser também. Juliana, fez o dever de casa de 10? Tia, posso beber água? Mas eu vou fazer. Vai. Qual é o Isaac, tia? Tia, tô aqui. Oi, Isaac. É porque a tia tá aqui do lado, por isso que eu tô dando de ver o tempo. Eu tô falando lá. É uma menina no celular. Celular e outro. Pedro, não desativa o som, Pedro. Ele tá explicando o dever dele, tá bom? Abre o som aí. Bota, gente. A gente, pelo amor de Deus. Na televisão, fala. É uma menina assistindo televisão e a outra no celular. Muito bem, Isaac. Muito bem. Embora ele já tem um celular e um comunicador. Isso, Isaac. Muito bem. Adorei. Olha só. Deixa eu falar. Todo mundo precisa de um som, por favor. Já tinha um som aí para a tia, por favor. Obrigada. Boa tarde, Ana Luísa. Tudo bem? Boa tarde, Ana Luísa. Ana Luísa? Oi. Boa tarde. Nós estamos fazendo o caderno de geografia, tá? Oi. Oi, Tia. Oi, Lara. É. No dia 10 eu faltei. Oi? No dia 10 eu faltei. Não sei. Não tem aí no seu caderno, não? Não. Ai, faltaram. Oi, Davi Luísa. Pode falar comigo. Esse desenho de casa... Aham. Eu posso desenhar? Pode desenhar também, mas agora não, tá? Desenha depois, que agora a gente está fazendo atividade, tá? Não. Ela já falou que pode depois. Pode. Pode desenhar ou pode colar, tá bom? Aí quando você fizer, você me mostra, tá bom? Pedro Caleb, não é para desativar o som dos seus amigos, tá, Pedro? E olha como está nosso hoje. Tá lindo. Oi, Davi. Ontem me tacaram quatro ovos e farinha. Davi, parabéns, Davi. Tudo de bom, tá? Muita saúde, muita felicidade. No final da aula a gente vai cantar parabéns para você, tá bom? Tá. Você fez o dever do dia 10, dia 10 de setembro? Não, tia. Então tem que fazer, tá? Quem não fez tem que fazer o dever de casa, tá? Joyce fez o dever de casa do dia 10? Eu esqueci esse dia. Tem que fazer, tem que fazer. Esther fez o dever do dia 10? Fez. Mostra aí para a gente. Tá bom, eu botei, eu botei, eu botei, eu botei, meia de comunicação de massa, eu botei televisão e jornal. E e-mail de comunicação individual, eu botei carta, telefone e telegrama. Muito bem. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem com você? Laura, nós estamos fazendo o cabelo de geografia, tá? Tá. Pedro Caleb, fez o dever de casa do dia 10? Não. Ó, então tem que fazer, tá bom? Lara, fez o dever de casa do dia 10? Você tem que fazer o quê no dever de casa do dia 10? Tá, já, peraí. Lara, fala de novo. Eu acho que eu não fiz, porque não, eu tô achando muito. Ah, verdade. Rebeca, fez o dever de casa do dia 10? Não? Então tem que fazer. Ágata Maria, fez o dever de casa do dia 10? Tia, tia, eu não fiz. É porque eu esqueci que poderia desenhar. Ah, então depois, quando eu terminar a aula, então você faz e amanhã você me mostra, tá? Tá. Rafael, fez o dever de casa do dia 10? Olha aí no seu caderninho. Fez? Então mostra pra gente. Mostra pra tia. Mostra e vai falando o que você colou, desenhou, tá? Isso, então o que que... Botão rádio e... Rádio na comunicação. Rádio na comunicação de massa. Aham. E... Celular. Comunicação e dividola. Muito bem, Rafael. Certinho, isso mesmo. Alguém que a tia esqueceu de perguntar? Não? Todo mundo falou? Então tá. Então quem não fez, ó, hoje no final da aula faz, tá? Então vamos para a nossa revisão. Sim. É de produto pessoal? Oi? Ô tia, não fiz ainda, mas eu tô fazendo negócio. Não, vamos fazer o caderno, tá bom? Não é pra fazer o dever de casa agora não, pra fazer o caderninho em aula. É... Pedro perguntou o que que era pra fazer. Tia, você esqueceu de mim. Ah, tá. É porque você entrou depois... Eu fiz uma pessoa vendo TV e outra pessoa vendo o celular. Você só ia... Vai, pode mandar uma coisa. Boa, Isa. Pode. Ô tia. Eu queria ir no meu celular no computador. Aham. E... Um meu celular. Isso. Eu queria ir no meu celular no computador. Muito bem, Ana Luísa. Oi, Rafa. Pode falar. Eu também. Oi, meu filho. Eu também fiz o... Eu também fiz a entrevista. Ah, entrevista, né? Tá. A entrevista do livro? O tia. Isso. É, Rafa. Tá, eu já vou perguntar do livro, tá? Daqui a pouco a gente vai corrigir essa. Mas vai corrigir aqui, ó. Oi, Lara. Pode falar, Lara. É do produção textual a correção que você fez? Não, não. É de geografia. Geografia? É porque no caderno de produção textual, é que o cabeçalho do dia 10, no produção textual... Eu posso copiar o cabeçalho que você me mandou para eu fazer a revisão de vocês? Para fazer o quê? É para me copiar o centro educacional e estar contado em aula para eu poder ficar junto com vocês. Tá, eu vou só botar um, tá? Aí eu te espero. Ó, então vamos lá. Essa é a revisão, tá? Para a nossa provinha. Tia? Oi. Pega o outro som, para não dar interferência. Pode falar. Pode ir com o outro. Vai até o número 8. Vai até o número 8. Pode ir com o outro. Tá, então, ó. Hoje vamos... Ih, foi tudo alto. Peraí. E aí, eu vou colocar... Vou colocar o sinal de trânsito aqui. Vocês vão desenhar aí, tá? No caderninho de vocês. Vou botar aqui, deixa eu diminuir. Eu sei fazer um sinal de trânsito. Isso. Aí vocês desenhem aí no caderninho de você esse sinalzinho aqui. Tia? Oi. Pode eu botar no chat? Tia, mas aí... Tá, olha só. Vamos ativar o som para a tia. Pera aí. Ó, já coloquei para cima. Tá? Já ativa o som aí, quem está com o seu lugar. Tia, posso beber água? Pode. Tia, para desenhar esse sinal agora? Isso, é para desenhar. Desenhar. Tá, mas não precisa colorir não, tá? É só o desenho dele. Tá bom. Tia. Oi. Acho que a gente pode pintar o E, e aquele círculo em volta do E, de preto, de vermelho. Obrigada. Não precisa pintar de colorido não, tá? Tia. Oi. Tem que desenhar e botar o significado. É, então, vou botar o significado. O que? Por que você colocou embaixo o número 1, o nome correto? É, porque a continuação, ó. Observe o sinal de trânsito abaixo e marque o X no nome correto. Eu coloquei o sinal aqui. Aí, agora, eu vou botar as opções para vocês marcarem no X, tá? Tia, eu sei, mas eu não vou falar. É, não pode falar, não. Tia, olha como ficou. Vamos estar assim, já vou olhar. Peraí. Tia, eu já sei. Oi? Oi? Eu já sei a resposta. Tá. Eu não vou falar, não. Tá. Vai, pode mostrar agora. Isso aí, Rebeca, certinho. Tia, agora pula quantas linhas depois do... Não, não precisa pular. Só vai para a linha de baixo, tá? Aí, tia, depois eu vou apontar para você ver melhor. Ah, então tá bom. Davi e Luiz, tá copiando? Tá, então tá. Aí, tia, se você quiser, eu mando... Ah, o grupo da escola. Tá, pode mandar para mim, tá? Manda para mim, para o meu WhatsApp. Tá bom? Tá bom. Eu tinha que desenhar esse símbolo? Tem, tem que desenhar. Então, número um, vocês vão ver o significado desse símbolo e vão marcar com um X, tá? Se é uma lombada, se é proibido de estacionar ou se é área escolar, tá? Acabei, tia. Tia. Oi. Quando acabar, eu posso falar a resposta? Pode. Antes, vou fazer a correção, tá bom? Tá bom? Aí, agora o dois. É, foi. Tá bom? Antes. Então, foi. Tá bom? Então, foi. Eu vi. Então, foi. Número 2, o que faz o guarda de trânsito, tá? Então, isso tudo a gente tem que pesquisar lá no livro, tá? Tia, posso fazer a correção também? Eu acho que eu sei. Então, posso falar depois também? Posso. Eu vou perguntar um por um, tá? Tá bem, obrigada. Depois a gente ainda tem a entrevista, tá? Que eu vou querer ver quem fez. A entrevista do que? Peraí, oi, Esté. Peraí, onde cada vez? Fala, Esté. A entrevista do livro? Do livro. Oi, Pedro. Pode falar, Davi. A entrevista do livro. Oi, Davi. Pode falar. Davi, vamos copiar rapidinho, tá bom? Pra você não se culpar, tá? É, mas eu tô com a voz. Oi, Davi. É pra desenhar esse sinal? É pra desenhar. É pra desenhar. Davi, eu tenho que pedir. Davi, copia, Davi. Oi, Ana Luísa. Eu já terminei. Pode ir. Tá, já vou. Pode nada. Aí, aqui, ó, no número 2, vamos pular três linhas, tá? Pular, bota o Rzinho de resposta e pula três linhas. Tia, passa um pouquinho de trabalho. E agora eu fiz um ponto de interrogação melhor do que o do computador. Né? Oi, Tia, passa um pouquinho de trabalho. Pronto, coloquei. Tia, foi. Hoje a gente vai até o número, até o 10? Até o 10? Tia. Até o 8? 8. A gente vai até que letra? Até o número 8. Até o 8. E a letra? 8. Não, não tem nenhuma letra, não. Tia, não. Oi, Davi. Oi, Davi. É, eu vou aqui, vou botar a passinha. Davi, tem que copiar rapidinho, tá? Porque senão seus amigos vão ficar pedindo pra descer. Olha, vamos lá. Tá? Tá, bem. Ô, Tia, já pode ir. Eu não vou ficar pedindo pra descer, não. Eu já acabei, tô junto com você. Tá. Vamos esperar só um pouquinho, Davi, copiar ali. Só um, Davi, Lucas. Obrigada. Tia, pode ir pro 3. Tá. Pode pegar um pouquinho, Davi, ali. Ai, Davi, pode copiar, meu filho. É, tia, pode. É, eu vou botar isso aí, meu filho. Não, o final pode colocar do lado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Bota assim do ladinho. Igual a tia colocou aqui mesmo, tá? Coloca do lado. Isso aí, Davi, certinho. Ó, então vamos por 3. 3. O que é acessibilidade? Ó, tia. Pra mim, que eu pago acessibilidade, é pra você fazer movimentação. Ó? Pra mim, que eu pago o Free Fire, você faz movimentação. Dá um tiro de deserto e gelo agachando. Então, tem que pesquisar aí no livro, tá? O que é acessibilidade. Porque não é isso não, tá bom? Tia, olha o que eu fiz. Que lindo. Pedro, você tá onde? Fala aí pra ti onde você tá, pra eu ver. Tia, eu posso colocar aqui. Oi. Você já não copiou o 1? A resposta tá aqui, ó. Um desenho. Não, ó. E depois do desenho vem pra cá, ó. Lombada, proibido estacionar e ar escolar. Tia. Ó. Eu já não sou isso. Tá. 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 Ô, Tia, quando você faz o negócio pra colocar o cabeçalho no chat, o sinal de proibido estacionar fica preto com azul. É, o sinal não vai aparecer, é verdade. Ó, vamos parar de escrever no chat, tá? Lembra o que a tia falou ontem, tá bom? Vamos falar no chat só alguma coisa sobre a aula, tá? Tá bom, tia. É porque quem usa o celular pra assistir a aula, toda hora que o chat, que alguém escreve no chat, fica aparecendo, aí atrapalha, tá bom? Tá bom. Obrigada. Ah, Pedro quer ver o sinal. Peraí, Pedro. Deu pra ver, Pedro? Pedro? Pode descer? Pode, tia, pode descer. É a mãe dele que tá aqui, porque ele copiou meio bagunçada, eu apaguei tudo. Ah, tá. Mas ele tá copiando renda? Não, já tô junto com você, já. Ah, então tá. Tá. Aí, ó, na número 3, nós vamos pular, vamos pular 3 linhas também, tá? Ó, 3 linhas também. Tia, eu botei a rede de resposta também, tá? Tá. Porque eu só escrevo resposta. Pode colocar isso aqui no chat pra quem quiser? Peraí. Pronto. Foi, posso ir pro 4? Ó, lembrando que tá todas essas respostas, tá lá no livrinho de vocês, tá? É só pesquisar, tudinho direitinho, pra poder responder. Tia, qual é a página que tem que explicar sobre acessibilidade? A acessibilidade tá lá na página 264. 2, 6, 4, tá? Tá. Tá. Ó, aí na 4, também vamos falar sobre acessibilidade, ó. Vou colocar já, peraí. Em que ano tornou-se obrigatório a acessibilidade em nosso país? Deixa eu voltar aqui, ó, pra quem tá... Em 10 mil, em 2 mil. Será que foi? Quem foi? Eu me lembro. Ah, você se lembra? Muito bem, Guilherme. Tchau. E aí Obrigado. Pra baixo? Aqui? Isso, obrigada. Nada? Tia? Oi? Você mora naquele prédio onde eu e... Onde eu e o meu pai a gente viu você? Não, minha mãe que mora lá. Mas eu tô sempre lá. Ah, tá. Obrigada. Davi Lucas, tá junto comigo? Joyce, tá junto comigo? Eu tô. Eu tenho que ir pra pular com o meu menino. Tá. Já... Vamos pular só uma linha, tá? Na número 4. Rafael, tá tudo bem? Tá. Davi Luiz, tá tudo bem? Tá, então tá. Breno Rubem? Tá tudo bem aí, Breno Rubem? Breno Rubem? Você tá aí, Breno Rubem? Tô, tia. A Maria que travou o meu celular. Tá tudo bem, né? Tá junto comigo? Ana Luiz, tá junto comigo? Sim. Que bom. Ah, voltou a câmera, Breno. Eu tô escrevendo ainda, porque eu tô fazendo e tô botando a resposta. Fazendo e tô botando a resposta. Tá. Mas pode deixar pra resposta. Sim, eu vou. Tá? Eu vou dar um tempinho pra responder. Oi. Eu já tô junto com você. Não entendi, fala de novo. Fala de novo. Quem falou aí que a tia não viu? A acessibilidade é o quê? Ah, tá. Tá, então o número 4 a gente pula uma linha só. Porque a resposta é bem pequenininha. Ano 2000, tia. Isso aí. Acabei. Tô junto com você. Tá, já vou pra 5. Peraí, peraí. Peraí que o interfone tá tocando. Dá volta. Você tá bugada. Guilherme, tá? Dedusa nação da Costa, tá? Todo mundo tá trabalhando. Também. Aproveito que eu vou levar a sua anácia. Tá só 2 horas. Peraí, tô cumprindo. Não dá, Madre. Não dá, Madre. Fala, calma. Oi. Desculpa, eu saí do nada da aula porque a gente ligou de novo aqui. Uhum. Em casa. Aí eu precisei esperar um pouco pra internet vir. Ah, tá bom, meu amor. Tia, se eu sair, eu vou pegar o meu celular de carregou por causa da internet. Ah, então tá. Ó, aí número... Tia. Oi. Vê se eu consegui copiar o centro educacional. Não entendi. Tia, vê se eu consegui copiar o centro educacional. Você não copiou? Eu esqueci qual é a data de hoje. Eu não fiz. Hoje é dia 17 de setembro. Tá? Nada? Ó, para que servem os meios de transporte. Número cinco, vamos pular três linhas também, tá? Tá? Tia, tia, tia. Tia, tia, tia. Oi. Você tá travada. Tô travada? Tá. Tia, eu posso ir? Oi. Meu irmão. Pode. Será que é a internet, Juju? Aham. É, tô travada. Não voltei, não? Tô travada pra todo mundo? Tia, pra mim, você não tá travada. Ah, então deve ser internet mesmo. Obrigada, Breno. Tá, então, número cinco, vamos pular uma, não, uma linha não, vamos pular três também. Três linhas. Três linhas. Fala, Davi, onde você tá, pra tia? Tia, já acabei o L de resposta. Tá bom, meu amor. Ah, número quatro. Aqui, número quatro aqui, Breno. Ô, Davi, ó. Posso falar número quatro, tia? Daqui a pouco na correção, tá, meu amor? Tá. Deixa você responder. E se você responder agora, aí alguém pode copiar a sua resposta, tá? Ô, tia. Oi. E horas, faz agenda? Então, daqui a pouquinho a gente faz... Ah, tá. Tá. Agatha Medeiros, tá tudo bem? Sim, tia. Tá. É porque a tia não consegue ver todo mundo aqui, tá? Aí quem eu tô conseguindo ver a tela, aí eu sei que tá tudo bem. Mas quem não tô conseguindo ver, aí por isso que a gente já tá perguntando se tá tudo bem. Tá. Joyce, tá tudo bem? Sim. Por quê? É porque você tá aparecendo aqui pra ti. Isso que eu tô te arrumando, tá? Tá, tá, tá. Não, porque assim minha câmera tá desligada aqui. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Então, vamos para o seis. Pedro, tá tudo bem? Tá tudo bem? Pois. Tudo bem. Por favor. Ó, seis. E os meios de comunicação, tá? Em cima nós perguntamos. Oi, tia. Ó. Em cima, a tia perguntou para que servem os meios de esporte. Aí embaixo vocês vão dizer para que servem os meios de comunicação. Tá? Deixa eu ver aqui quantas linhas que a gente vai pular. Vamos pular três linhas também, número seis. Tia, 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 tia. Tá bom aí, Davi? Tá bom aí, Davi? Tá bom aí, Davi? Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Obrigado. 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 Ó, então vamos pular aqui. Tia, já tô junto com você. Tá. Ó, três linhas também no número 6, tá? Ó, tia, ó, se você tá vendo ou tá errado, para a pessoa adianta, vocês? Também, isso, também. Tia, mas que número? Adel 8. Tia, também tem página para responder para que servem os meios de transporte? Tem, vou te falar já. É... 270. Não tem nada. Nada? Ó, então 7, vamos para o 7. Tá quase acabando, quase acabando. Como é que eu tava fazendo a correção que eu tô fazendo o número 6 agora? Tá fazendo o número 6? Tá, não tem problema não. Número 7, vocês vão escrever o nome de um meio de comunicação que vocês, mais um usam, tá? Tia. Oi. Espere mais um pouco aí no 7, porque parece que eu tô no 4. Tá, espero. Obrigado. Entendi, meu filho. Tá no seis. Ah, que bom, Davi. Isso aí. Não cheguei agora. Tá bom. Então copia. Isso aí, Davi. Tô muito feliz, hein? O tia, pra pular, quantas linhas? Número sete, uma linha só. Número sete, uma linha. R de resposta. Isso, R de resposta e pula uma linha. Tia, oi, meu filho. Quando acabar o sete, ele tem que pular linha e botar resposta de novo? Tia, você coloca o R de resposta e pula uma linha, tá? Pra poder ir pro oito. Eu fiz o outro... Eu pulei uma linha, só que a outra linha era pra eu escrever, porque tinha acabado a linha que eu tava escrevendo. Aí eu vou pular duas. Isso, tá bom. Tá bom. R de resposta e pula uma linha. Tia. Oi. O tablet que eu ganhei, agora... Ô, tia. Falta, tia. Eu vou botar o... Tá, tá bom. Oi, pode ir lá. Eu tava no número cinco, porque minha internet caiu. Tá, vou colocar em chat, tá? Tá. Número cinco. Pera aí, deixa eu pegar aqui o... Ó. Eu tinha a carta do meu... Falta só um pouquinho, tá, Lara? Tá. Pega o fone. André, só o fone. Aqui, eu tava copiando o número seis. Aí, já o número seis aí na tela. Cadê o número seis? Falta, Fico. Número sete. Ah, o número sete tá aí, meu amor. Ah, tá. Desculpa. Depois do R de resposta, é o oito? Isso. O oito pra gente terminar. Tá? Já vou colocar aí o oito pra vocês. Isaac, tá tudo bem, Isaac? Isaac? Isaac caiu? Caiu. Ó, então o oito, vocês vão desenhar o meio de transporte aquático, tá? Então, embaixo, vocês não precisam pular linha, não. Submarino. Oi, meu filho? Submarino. É isso aí. Eu acho que eu não sei desenhar um submarino, então eu vou desenhar um barco. Tá bom. Pode ser também. Também. Eu vou tentar fazer um... 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 O que eu falei agora? Submarino? É. Tá. E se eu não conseguir, eu vou fazer um barco. Tá bom. Não, não tem problema, não. Tia. Oi. Desculpa não ficar aí, é porque eu ia pegar água pro meu irmão. Tá bom. É porque ele não sai pra onde pega copo e tem ela em cima. Entendi. Ó, vou esperar três minutinhos e vou dar um intervalo, tá? Aí... Como assim desenha um meio de transporte aquático? Então, você primeiro... Primeiro você tem que pensar aí. Quais são os meios de transporte aquático? Aí você vai escolher um e vai desenhar. Barco. Oi? Oi, Rebeca. Um barco? Barco. Isso aí. Eu tinha pensado, tia, que você tinha falado que eu tenho que fazer um transporte aquático. Oi, Davi, Lucas. Mas até que número? Até o oito, já acabou. Tá? Quatro. Aí quem acabou, ó, pode ir fazendo atividade, tá? Que depois do intervalo, a gente vai corrigir. Tia, você disse que o intervalo é agora? Falta um minutinho e eu vou dar o intervalo, tá bom? Você tem problema se ver um submarino na internet pra ter só copiar aqui? Não. O quê? Eu vi um submarino. Isso aí. Daqui a pouco na correção eu vou querer ver tudo, tá? Ó, então são duas e cinco. Vamos parar agora para o intervalo, tá? E duas e cinco e nós vamos... Oi, Tati. Minha internet tinha caído. É, eu fiquei aqui. Isaac, tá tudo bem? Tá tudo bem. E depois que eu vi que você não tava. Tô oscilando. É. Mais horas? Duas e quinze. Mas, Isaac, você conseguiu terminar de ir de copiar? Onde você parou? Tá caindo. Já corrigiu, não, né? Não, não. Vou dar o intervalo agora e na volta a gente corrige, tá? Duas e quinze, Tia. Ah, beleza. Beleza. Tá? Duas e quinze a gente volta, tá bom? Até daqui a pouco. Começou o intervalo? Sim. Tia. Tia, você pode mandar no grupo da escola? Tia, 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 tia O meu lápis, por aqui, procura pra mim, tá? Procura mais todos, tá? Não, não. Procura mais todos. Não, não é mais todos, eu quero um lápis. Não, eu procuro o pé do chão, eu tenho que colocar o meu lápis, tá? Bom, deixa eu ver o meu vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.